Pessoal, vamos almoçar aqui no restaurante Fogão a Lenha, aqui no centro, próximo da igreja aqui. Olhem só que comida deliciosa, e não é que tem um torresmo, eu vim falando desse torresmo, carne de porco, porco no tacho, feijoada, frango frito, mandioca, macarrão, arroz, farofa, olha só que delícia. Vai lá. Pessoal, que cheiro delicioso, muito boa comida. Então, vamos desligar aqui para almoçar. E aqui o ambiente, aqui temos maionese. Pessoal, olhem só o prato que eu fiz aqui. Aqui tem frango, torresmo, maionese, salada, feijoada. E aqui está o nosso pessoal já matando a ponte. Percorremos centenas de quilômetros aí de trilhas, por lugares maravilhosos. E agora estamos almoçando.